Gabrielzinho e Vigoro, vamos passar a tarde dormindo. Pessoal, voltamos com vocês aqui com mais um vídeo do canal. Isa e Nildo Barroso, olha só quem é que está acordando agora, nesse exato momento do sonhinho da tarde. De preguiça e de sono ao mesmo tempo. Gente, hoje o Gabrielzinho saiu da rotina na hora da aula. Porque hoje teve uma recriação na hora do intervalo que foi banho de piscina. Então ele se divertiu muito, mas ficou muito cansado com muito sono. Só tem uma coisa que eu vou fazer você acordar bem ligeirinho, sabe o que é? A gente vai trolar o Igor, porque na mesma situação que o Gabrielzinho está, o Igor está dormindo mesmo de sono ferrado. Mas como é que ele vai trolar? Vem cá, vem cá ligeirinho, vem cá, vem cá. Olha aí gente, eu não falei que despertava ele logo. É só dizer que vai trolar o Igor que ele desperta bem rapidinho. Gabriel é o rei das troladas, né Gabriel? Pera aí pro pessoal do Shiawai, que aí viu Gabriel, viu? Coragem, hein? Deixa o like. Tá ficando chono, muito chono. Ei, vem ver, vem ver, vem ver, o Igor. Ele deve cortar aí pra trolar o Igor. Izinha, vai na frente, vai. Vamos lá gente, vamos lá, vamos lá. Cuida, 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 cuida. E tá? Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ó, vou entrar. Ô, lhe ver, olha e vai Omaha, fique justa. Wás treta de, tá seg seconda. Tá dormindo. Deixa eu sair daqui, Naís, dá pra ver ele daí? Dá pra ver agora? Tá escuro. Deixa eu ver. Deixa eu colocar a câmera pra ver se dá pra ver. Tá escuro. Dá pra ver não, dá pra ver não. Ó, vem cá, cadê o Gabriel? Ó, gente, a gente vai procurar achar algo pra trovar o Igor Barroso. Gabrielzinho, você tem alguma ideia? Gabrielzinho, desperta. Você tem alguma ideia? Eu sei, eu sei, a gente pode fazer um negócio. A gente pode chegar em um balde, dar uma cara nele ou a gente pode achitar com a cara, né? Não, com uma máscara. Eu acho melhor você dar uma opção, né? Que jogar água. É, gente, jogar água vai molhar tudo, né? Pera aí, ó. Pessoal, pessoal, vocês comentem aí. Vocês acham melhor jogar a água, a água ou a máscara? Máscara. Tá bom, pode ser não. Água não, né, Gabriel, né? É, não. Tá bom. Vou molhar tudo. Vamos procurar a máscara lá embaixo. Vamos lá, vamos lá. Outro dia vai tirar água. É, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Gabrielzinho, tu vai lá no quarto, na ponta do pé. Como é que tu vai lá no quarto? Mostra aí, pessoal. Mostra aí. Olha. E dá uma olhadinha. Viu? A ponta do pé. Vai, vai, vai. Vai descendo aí pra procurar a máscara, vai. Eu quero café nele. Fala baixo. Não, 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 não. Tá lá, gente, no mesmo canto. Vai no banheiro. Vai no banheiro. Vai no banheiro. Fechir. Vai, corre. Pessoal. Vou sair daqui porque eu acho que eu fiz algum barulho, né? Enquanto o Gabrielzinho fez o xixi dele, a Izinha já está dando andamento no plano. Cadê tu Izinha? Aí Izinha. Cadê você, filha? Ui, que susto, filha. Fala, meu Deus. Oi, Gabriel. Fala baixo. Vem aqui, vem. Vem aqui embaixo. Mas eu acho melhor eu tô assustado, viu? Meu pai amado. Oh! E aí você acha que ele era nosso. Rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz. Oi. Vem aqui, filho. Eu não tô escutando nada. Fala agora, fala. Ó, pai. A gente podia tragar o índio com a máscara do petróleo e ficou lindo. Essa aqui? É. Aí dá certo. Eu nem me assustei. Aí é. E aqui? Ó, a gente tem que combinar isso aqui bem direitinho, viu, não é, Isa, viu? Uhum. Tem que combinar bem direitinho como é que vai ser. Tá. Certo? Deixa eu acender aqui as luzes. Certo? Todo mundo dormindo. Olha, eu tô de cartinha, gente. O Gabriel tava brincando de bafo aqui antes de dormir, ó. Gabrielzinho, vem cá, filho. Aqui a gente pode falar mais alto. Vem cá. Tem mais cartinha ali. Ah, é? Como é que tu brinca de bafo, mãe? Fala nos comentários se vocês já colecionaram algum tipo de figurinha, né? O Gabrielzinho e eu colecionaram algumas. Um, dois. Ó, vou até virar quatro. Ele já virava no bafo? Sim. Vai, faz aí o bafo pro papai ver. Vamos lá. Vamos ver se o Gabriel consegue. Cinco. Cinco. Vamos lá. Três, dois, um e... Opa, vai. Quase. Mais uma chance. Quase. Pai, tem que ser assim, ó. O bafo vai dar é o Higo, assim. É. A última chance, vai. Nós estamos dando chance é o Higo, né, não é isso, né? É. Ele vai dar uma coisa. Quase, pera. Eita. Deixa eu ver se eu sei. Vai, vai, vai. O Gabrielzinho não conseguiu. É porque essas cartinhas já estão muito tortas. Tu acha? Deixa eu ver se eu sei, né? Papai vai bater bafo aqui. Assim, ó. Assim? Assim. Assim. Ó, ó, ó. Peraí. Vai, pai. Não é direito não. Como é? É assim, ó. Bota a mão aqui. O Gabrielzinho ensinando aí o papai aí como é que bate bafo. Vai, gente. Espera, espera. Dá a mão aqui em cima dessa. Pai, repara. Dá a mão em cima dessa. E... Bora, torce aí pelo Nildo, pessoal. Pra ver se o Nildo consegue ver essas cartinhas. Bora lá, bora lá. O Gabriel tá discutindo pra mim, viu, gente? Será? Não, Gabriel, tu já foi. Eu gravei do papai. Eu agora, eu agora. Eu agora. Pronto, agora duas chances pro Gabriel. Não sei não. Vai, Gabrielzinho, a tua chance agora. Cuidado. Ae! Virou todas de uma vez só. Virou todas de uma vez só. Virou todas de uma vez só. Pronto. Conseguiu virar. Vocês se garantiram. Agora vamos voltar pro foco do vídeo. Vamos lá. Quem que vai assustar? Vai ser você? Ou vai ser você? Eu. Gabriel? Eu. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Eu tenho... Eu tenho cara de ser monstro. Não tem nada. Você tem cara de bebê. Tem cara de bebê da mamãe. Não é. Não é. Deixa aqui a porta. Ó, pessoal. Já deixa o like e se inscreve no canal. Easy e Nildo. Parou. Ó. Só eu vou adiantando. O Igor vai ficar muito bravo. Ele não gosta. Eu vou ficar na ponta da câmera. É. É. Vai lá. Me dá. Me dá. Me dá. Deixa eu ir na frente. Deixa. Eu vou olhar como é que tá o caminho, tá bom? E chamo vocês. eles. Vem, Gabriel. Vai, vem. 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 Eu vou acender a luz. Tu vai lá pra perto dele, vai. Aí a tua mãe vai acender a luz. Beleza? Vem. 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 Vai. Vem. Vem lá. Vem lá, gente. Olha aqui o de costas, né? Como fez? Vem lá aí, velho. Vem. Vem cá. Vem. Vem, vem. Vem, vem. No três. Tô assando a luz. Guilhante, guilhante. Sobe na cama, sobe. Ai que é aia. Sobe na cama, sobe na cama, sobe. Um. Dois. Três, vai. esse gabrielzinho não tá sabendo eu acho que eu sou do outro lado, não deu certo não, viu, gabrielzinho? Olha a cara do Igo rindo, gente, antes, certo? Ele tá disfarçando aí, tá não, filha? Mas a Salsa está com uma meia susto com essas coisas, ele não se assustou. Tudo bem, Igo Barroso? Como é que foi o sonho da tarde? Tu não se assustou não, eu vi tu rindo, tu só ouviu tu rindo, é sério, um pouquinho antes? Tu não sabia que estava sendo filmado, né? Eu vi, porque o Gabriel não faz isso, né? Ele fica doando no chão. O Gabriel tá dando coisa com coisa aí. Tá dormindo ainda, gente, olha aí, a trollagem não sabe como a gente queria, né? Mas o que vale a intenção, né, filha, né? Eu acho que o Igo é mais fácil trollagem do que a gente trollagem. É, dá só um tchauzinho pro pessoal, Igo, sei que você vai acordar assim. Tchau, gente, e o Gabrielzinho, pelo jeito, vai ficar dormindo aí. Fiquem aí, gente, nossa trollagem, né? Não foi do jeito que vocês queriam, mas deu certo. De um jeito ou de outro, deu certo. Mas deixem ideias lá no meu Instagram, Igo Barroso, oficial de trollagem, tá? Porque o Nilo ultimamente tem me trollado muito, hein? Eu preciso trollar ele também. É verdade, é porque a nossa história aqui, né? É assim, mais fora de casa, né, filha? Na rua e tudo. Mas hoje, ó, pelo jeito, Gabrielzinho e o Igo, ó, vão passar a tarde dormindo. Tchau, gente, até o próximo vídeo. Encerro o vídeo com essa imagem aqui, ó, pra vocês.